Maldita hora Quero que Deus me dê um castigo Se eu falar mais consigo Se eu botar meus pés de novo aqui Quero que Deus me dê um castigo Se eu falar mais consigo Se eu botar meus pés de novo aqui Por que é que chora? Se você gosta de mim, não parece Por que é que chora? Se você me adora, pra que me aborrece Há muito tempo Que eu vivo nessa agonia Dizendo que vou embora E hoje chegou o dia Tenho dito que vou-me embora Mas quando você chora Eu não posso resistir Ai, valei-me Nossa Senhora Maldita hora Bem que eu lhe conheci Quero que Deus me dê um castigo Se eu falar mais consigo Se eu botar meus pés de novo aqui Quero que Deus me dê um castigo Se eu falar mais consigo Se eu botar meus pés de novo aqui Tenho dito que vou-me embora Mas quando você chora Eu não posso resistir Ai, valei-me Nossa Senhora Maldita hora Bem que eu lhe conheci Quero que Deus me dê um castigo Se eu falar mais consigo Se eu botar meus pés de novo aqui Se eu botar meus pés de novo aqui Se eu botar meus pés de novo aqui Obrigado.